Maurício Menezes, Rádio Brasil, cidadão direto aqui, nesse 18 de novembro de 2022, da Praia do Forno. A Praia do Forno é um paraíso ecológico aqui em Búzios, é uma praia que tem a referência da bandeira azul, que é a bandeira da sustentabilidade, da FII, que é Foundation Environment Ambiental. Então, aqui, daqui, nós estamos dando uma chamada para o empresariado brasileiro, para aqueles que são os patrocinadores de obras sociais importantes. Queremos dar uma chamada, nossa obra é de 31 anos, é obra da Pedagogia da Sustentabilidade. Rádio Brasil, cidadão, apresenta hoje como ponta de lança esse trabalho da Rede Brasil, cidadão. Para você, empresário, para você que patrocina obras sociais, nós queremos fazer um pedido. A Rádio Brasil, cidadão, dentro da Rede Brasil, cidadão, começa agora um projeto pesado dentro das comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. Vamos ali estar proficiando projetos que vão gerar empregos de professores de cidadania, vão gerar empregos para pessoas que vão produzir jogos e brinquedos com a marca daquela comunidade, jogos e brinquedos educacionais, trazendo essa alfabetização comportamental, trazendo essa pedagogia da sustentabilidade. E também fabricação de camisas, bermudas com a marca dos sete professores. A do professor Azulão, da professora Rosa, do professor Combate, acabou marca de jacaré no Brasil. Vamos priorizar marcas nacionais que tragam enredo de alfabetização comportamental. Para isso, vamos também gerar emprego nessas comunidades para costureiras, para designer, para comerciantes que vão vender essas camisas pelo Brasil. É para você, é por você, mas tem que ser com você, empresário, participando. Você vai financiar a Rede Brasil Estadão? Não. A obra nossa está pronta, nunca pegamos financiamento de ninguém em 31 anos. Nós estamos pedindo que vocês financiem as obras das escolas de cidadania dessas comunidades. Sim, porque as lideranças das comunidades vão procurar vocês, para que vocês patrocinem essas escolas lá, que vai gerar emprego de professores, vai gerar possibilidade deles montarem os seus negócios, as suas fábricas de brinquedos, as suas fábricas de roupas e tantas, as peças teatrais, os CDs que vão ser gravados com as músicas, com os sambas e enredos desse assunto. É a chamada da Praia do Forno, saindo do forno, apresentando a vocês esse desafio. Um abraço, Maurício Menezes. Obrigado, Maurício Menezes.